olá pessoal bem vindo aí ao canal do youtube eu vou estar trazendo aqui mais um conselho de placa mãe tá na minha bancada que essa placa só quer de 75 é uma placa de um cliente meu um grande amigo meu ele disse pra mim assim que essa placa mãe ela ligava mas parou placa mãe não liga ele já fez todos os testes com todos os processador testou memória ram fez uma lavagem com álcool isopropílico colocou no forno bom fiz todos os testes possíveis nessa placa mãe e essa placa mãe não liga não dá vídeo liga não dá vídeo como se ligasse fizesse assim ó questão de segundos e morria placa bom eu percebi que a placa diagnóstico de publicado ela inicializava um número ou seja é como se desse vídeo mas o culé parava eu vou tá te ensinando aqui um macete né que talvez você possa ter esse tipo de defeito de um pc em sua casa e você tá aí pensando que a sua placa mãe morreu ou parou tá morta ou não tem mais jeito e não é bem assim tá bom então esse é um macete que eu vou tá te ensinando agora tá bom vamos lá eu vou ligar aqui a fonte a chave de trás olha lá percebeu eu vou tá desconectando aqui tá tirando aqui o cabo de força de trás pra você ter uma ideia ó eu tirei o cabo de força tá bom vou conectar de novo e vou conectar de novo e vamos lá e deixa eu encaixar aqui vamos lá encaixar já ó vou ligar chave observa bem ó tá ligado bom observa bem que a chave vermelha eu vou tá ligando o power on ó a placa vai ligar em questão de segundo ela vai desligar tá bom ó ligou desligou desligou bom pra todos pra muitos pode pensar que essa placa não tem mais jeito ou seja a placa pode descartar aqui tá em curto agora observa que eu vou dar mais um toque na chave power on tá bom ó mais um toque vamos lá vamos lá liguei e deu vídeo tá vendo ó a numeração aqui da placa não ó aí pessoal tá vendo vamos lá cadê o vídeo esse é um dos macetes que você pode pensar que a sua placa amanhã tá em curto e não é bem assim se você apertar mais uma vez o power on sua placa vai ligar normalmente né às vezes isso pode acontecer por bios né ou algum algum assim vamos dizer quando ou processador também pode ser pode ser também processador tá bom às vezes você pode pensar que eu colocar um processador ele não esquentar porque a linha de baixo é de 1,3 né dependendo aí do como processador trabalha você pode pensar que sua placa esteja em curto né ou PWM tá em curto um resistor um capacitor cerâmica e não é bem assim às vezes um processador se você trocar ele resolve o problema então esse daí são defeitos mínimos que você pode tá salvando a sua placa amanhã tá bom então tá aí uma placa já tá consertado ó pode ver aí tá bom e curte o canal se inscreve e obrigado a todos aí tá bom seja uma experiência aí que você pode tá já aprendendo e se seu computador tá desse jeito você pode tá salvando tá bom obrigado a todos tchau 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 Obrigado.